Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem? Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, muda em meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, muda em meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês